E a Epagre calcula a perda de 43% na produção de milho e 30% na de soja em Santa Catarina por conta da falta de chuva. O repórter Geovan Petri tem mais informações sobre os prejuízos. Olá, Geovan. Olá, Tatiana. Olha, por conta da estiagem que está assolando os estados aqui do sul do Brasil e também o Mato Grosso, mas tratando exatamente aqui de Santa Catarina, a Epagre realizou um levantamento onde mostra que as perdas na produção de milho e soja podem ser muito grandes por conta da falta de chuva que já vem lá desde novembro e agora no início do ano aconteceram algumas precipitações aqui em Chapecó, por exemplo, um pouco mais de 60%, mas mesmo assim existe um dano muito grave à questão da quebra da safra destes dois produtos. Havia um otimismo para uma produção de quase 3 milhões de toneladas de milho na primeira safra em uma área de 330 mil hectares, prejuízos que impactam também o valor do produto. Para a gente ter uma ideia, Tatiana, o preço da saca do grão em setembro do ano passado era de R$ 92,40. Para este ano, o valor é de R$ 95,00. A soja de ciclo precoce foi a mais afetada em função do período crítico da estiagem que ocorre a fase de floração. As altas temperaturas potencializaram estes danos provocando queima das folhas e encurtamento do ciclo da planta. A boa notícia, Tatiana, é que a partir da próxima semana nós podemos ter precipitações aqui no oeste do estado e também queda nas temperaturas, já que durante estas duas últimas semanas nós tivemos temperaturas que superaram os 35 graus com sensação térmica próximo a 40 graus. E agora a gente acompanha também como fica a previsão do tempo para este fim de semana aqui em Santa Catarina.